É isso aí pessoal, estou aí fazendo mais um vídeo, hoje é sabadaço, dia 22 de julho, nós estamos indo dar um rolê ali em Nepomuceno, está tendo um encontro de motociclista ali, nós vamos lá dar uma olhadinha como vai estar lá, espero que esteja bom, primeira vez que eu estou indo lá, nunca fui em Nepomuceno, só passei perto, mas não entrei lá dentro, então, o evento também lá, a primeira vez que eu balcou, estava eu, o Juninho da Nexo, da Dafa, e estava o Marquinhos, o Antônio Marcos, da 150, primeira vez que estão andando com nós, ela vai devagar aí, e vamos ver como é que vai estar o evento lá né galera, espero que esteja muito bom, E sábado que vem nós temos outro evento para aí, vai ser em Carmópolis de Minas, se Deus quiser estarei lá, estarei lá fortalecendo lá, e é isso aí pessoal, e esse vídeo aí é curto mesmo, é só para estar avisando que hoje estou indo até em Nepomuceno, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, uma acolhedora, e estamos indo lá galera, e um abraço a todos aí, chegando lá, passando o vídeo, e é isso aí pessoal, um abraço a todos aí, e fui galera!